Você sabe o que é a democratização do acesso à informação? Um dos meios mais usados hoje em dia é a internet. Porém, para acessá-la, precisamos de duas coisas muito importantes. O dispositivo e os serviços. O que é o dispositivo? O dispositivo é uma peça tecnológica que lhe permite acessar os serviços para ter uma internet de boa qualidade. Sejam elas dados móveis, ou seja, 4G, 5G, 3G, ou internet em banda larga, como a gente comumente chama de Wi-Fi. Porém, olhando esses dois aspectos separadamente, somente em questão de custos, propriamente dito, o dispositivo, ele teoricamente é mais caro. Então, hoje em dia, a gente tem celulares que, por exemplo, que recebem essas tecnologias e eles custam no mínimo entre 400 e 500 reais. Os dispositivos, teoricamente, tendem a baratear com o tempo, mas as empresas cada vez mais querem oferecer novas tecnologias que, essencialmente, vêm atreladas a um preço mais salgado. E o que acontece? Temos tecnologias que funcionam muito bem, mas que acabam sendo abandonadas pelas empresas, no lugar de apresentar produtos que sejam de custo-benefício para a população mais necessitada. Grandes empresas conseguiriam fazer celulares mais acessíveis e que poderiam servir para essa parcela que mais necessita e necessita de um custo-benefício ainda melhor. Mas isso provavelmente afetaria as vendas deles. Então, o que nós temos são marcas que não estão estabelecidas e que, por vezes, vão para o custo-benefício para atrair uma parcela nova da sociedade. Assim, os dispositivos ainda assim têm um certo custo-benefício por causa dessas outras empresas que vão atrás desse novo público. Já nos serviços, a única lei que rege é a lei da competitividade. Uma banda larga normalmente tem preço em torno de 100 reais e nem todo mundo pode pagar por esse custo. É um acesso, é um serviço essencial para todos. Mas, ainda assim, existem propostas que levam em consideração esse ponto de vista, do ponto de vista social, para que a sociedade consiga participar de uma comunicação e ser mais ativa nela. Uma dessas propostas, que é para ajudar as pessoas que estão no interior dos estados, é como no leilão do 5G, as empresas que saírem vencedoras desse leilão, elas terão que levar essa tecnologia para cidades pequenas. O que isso significa? Que talvez essas cidades não vão trazer lucro para essas empresas. Então, elas poderiam deixar de fora no planejamento dela de instalação da rede móvel, exatamente por essa questão mercadológica. Então, o governo fez essa obrigação, vamos dizer assim, que é uma obrigação social. Além disso, temos projetos sociais que visam o barateamento dos custos e dos serviços. Além dos projetos sociais, também temos artigos científicos muito bem embasados que propõem algumas mudanças e acessibilidade para a parcela da sociedade que mais precisa. Um desses artigos científicos é o do professor doutor Marcos Urupá, com o Plano Nacional da Banda Larga. Ele institui uma banda larga barata, no valor simbólico de R$ 35,00, para que tenha um acesso geral para a população que não pode pagar aos preços tarifários que as maiores empresas cobram hoje em dia. Mercadologicamente falando, talvez não seja tão fácil de implementar, mas com o trabalho dele em custos e na maneira de se aproximar a essa questão, o governo pode ter uma forma de talvez atingir principalmente as comunidades mais afetadas e ter um escopo melhor tendo um valor e um estudo de como agir para democratizar por meio governamental o acesso. Por fim, lembro que todos nós temos direito ao acesso à informação. Vivemos em uma sociedade onde a tecnologia é muito impactante e isso acaba criando uma segregação econômica, um apagamento, porque algumas pessoas simplesmente não podem se dar ao luxo de arcar com serviços recorrentes que não sejam as contas básicas como luz e água. Precisamos estourar essa bolha que se criou e democratizar o acesso de forma justa. Legenda Adriana Zanotto